Samsung A03 Core, mais precisamente A032M, um erro de inicialização aí, um erro que ocorreu durante a atualização. Nesse vídeo você vai aprender como resolver esse problema no seu A03 Core e outros aparelhos Samsung. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas SunPro, LockTool e outras licenças digitais como Born Schematic e ZXW. É muito comum, durante a atualização de dispositivos, quando você quer, por exemplo, tirar a conta Google, fazer alguns testes aí no aparelho, não inicializar mais. E fique tranquilo se isso aconteceu com você, porque eu fiz um passo a passo, onde eu vou te mostrar como resolver esse problema no A03 Core, com A032M. E também, esse método serve para outro aparelho Samsung que esteja nessa mesma situação aí. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que toda semana eu trago novos conteúdos para você, conteúdos práticos e atualizados que resolvem dúvidas relacionadas à assistência de smartphone. Por isso, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, porque assim eu vou continuar produzindo mais conteúdos como esse. Agora vamos lá, vamos resolver esse erro de inicialização, erro de software em Samsung A03 Core e outros aparelhos Samsung. E caso não dê certo, por algum motivo, o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você resolver esse problema aí no seu A03 Core Samsung, no seu aparelho Samsung, do que você vai precisar? Você vai precisar aí de SunFW Tool e os drivers Samsung instalados, somente isso. E vou deixar o link na descrição para você. E o melhor de tudo, se é a primeira vez que você instala SunFW Tool, ele te dá a opção de instalar já os drivers Samsung também. Então, fique tranquilo que você vai ter aí. E o aparelho segue aí no modo de inicialização travado, o modo de erro de inicialização. E nós vamos também precisar aí de uma conexão com a internet para você baixar a ROM do seu dispositivo. Eu já baixei aqui, mas eu vou te mostrar todo o processo passo a passo para você. Então, vamos começar lá. Vamos chamar SunFW Tool. Já abri aqui, já deixei para você. Você começa em Info Samsung Download Mode Info, porque ele está no modo download, é o modo de erro de inicialização. Ele leu as informações, SM032, ele te dá o SSC, ele te dá o CSC, a região. E aqui você vai baixar o firmware. Então, aqui está o segredo. Fica atento aqui, você vai clicar aqui para baixar o firmware dele. Então, vamos lá. Cliquei. E abriu. Esse aqui é o último. Ele está em ordem decrescente, do maior para o menor. Então, eu quero esse aqui, a última atualização. E sempre você vai fazer isso, pegar a última atualização. Então, vou clicar aqui nesse. Close. Ele abriu. Eu vou descer. De novo, ele me mostra informações do dispositivo. Ele te mostra o AP version, a versão do Android, o binário, a segurança do dispositivo. Geralmente, ele mostra aqui também. A data de adição e boot data aqui também. Ele te mostra a data. 11 de 8 de 2023 foi a data que ele foi adicionado. Muito bem. Aqui, você vai clicar em Download on Browser. Download no seu navegador. Então, clica aqui. Aguarda o download. Ele começa esse download aí. E depois vai jogar aqui, lá na guia Downloads para você. Então, fica atento. Porque você tem que buscar esse arquivo lá, onde ele está. E ele vai baixar em Downloads. Ok. Vou minimizar para você. Você não vai precisar esperar. Vou minimizar. Você não vai precisar esperar isso tudo. Está aqui. Eu já baixei ele. E descompactei. Então, você precisa ter um descompactador aí. Como o in-rar, por exemplo. E conforme o Windows que você esteja usando, você pode usar a opção Extrair Tudo. Então, você vai baixar. Lá em Downloads, vai pegar a pasta baixada e vai descompactar. Está aqui. Está ele descompactado aqui já. E todos os arquivos estão aí. AP, CP, CSC e ROM, CSC. Todos estão aí. Ok. Vou minimizar. Vou voltar aqui para SunFW. Vou na guia Odin Flash. Odin Flash. E vou buscar os arquivos no local correto. Muito cuidado. Porque se você tiver feito uma outra atualização, ele vai abrir a última pasta que você usou. Então, VL, Open, Documentos. Eu vou na área de trabalho. Eu coloquei o meu na área de trabalho. Eu movi para lá. Então, está aqui o A082, TPA. Eu cliquei em BL. Eu vou selecionar BL. Agora, eu vou clicar em AP. AP, CP, CP e CSC. Pronto. Está aí. Feito isso. O aparelho está aí. Prontinho. Vamos clicar em Flash. Como ele deu erro, fica atento porque ele pode dar um errinho ali para eu ter que tirar do modo, desse modo e colocar novamente. Então, vamos ver. Flash. Fica atento. Se ele começou. Ó, super imagem. Essa é a imagem. Então, vamos aguardar. Observe que ele mostra a barra de progresso aqui, quanto também no aparelho. O que eu quis te dizer sobre o erro é que se ele der um erro aí, você precisa tirar do modo download e colocar novamente. Porque talvez você esteja fazendo o processo imediatamente após o erro. Então, você precisa tirar do modo download, você precisa desligar, ligar novamente e colocar no modo download aí, de forma normal. Mas o aparelho já, geralmente ele para, ele trava nessa tela aí. Vamos aguardar o processo agora. O processo concluído. 3 minutos e 41 segundos. Então, agora o processo todo é lá no aparelho. Vamos acompanhar. Será que deu certo? Vamos lá com o vídeo. Enquanto o aparelho segue inicializando aí, eu quero pedir o seu comentário. E aí, já aconteceu com você de um Samsung dar erro quando você foi atualizar ou retirar a conta Google? Como se diz, você já causou um erro de software no seu dispositivo Samsung? Se sim, deixe o seu comentário. Ou se você teve algum problema durante o procedimento aí, esse procedimento, deixe o seu comentário que isso vai ajudar também outras pessoas que vão assistir esse vídeo aí também. Então, vamos lá. Porque agora você precisa fazer algumas configurações no aparelho. Fica comigo que tem algo muito importante que eu não te disse que você precisa fazer. O melhor eu deixei para o final. Vamos lá. Iniciando o Android. Então, tudo leva a queira, na verdade. Iniciando o Android, o aparelho restaurado com sucesso aí, ó. E esse aparelho está bloqueado, né? Foi justamente isso que aconteceu em procedimentos de tentativa de retirada de conta Google, da upgrade, etc. Esse aparelho aí, ele teve esse errinho de software. Mas o que eu quero te dizer? O que é importante eu te dizer que eu deixei para o final. E fique tranquilo. Se acontecer, se de repente você está fazendo um procedimento de software, retirada de conta Google ou outro, e que você causa algum erro, fique tranquilo. Procure um método eficiente. Aqui no canal tem vários, mas não só aqui no canal. Pensa um pouquinho. Procure a solução que você vai encontrar. E o mais importante aqui para todo ele, existe aí uma solução, sim. E eu quero te dizer que semanalmente eu estou aqui trazendo vários conteúdos para você relacionados a dúvidas de smartphone. Por isso, vale a pena você se inscrever no canal e acompanhar o nosso conteúdo, porque eu sempre trago novos conteúdos para você. Então, se inscreve aí e deixa o like se o vídeo for útil para você, porque assim você vai estar me ajudando a continuar o meu trabalho. Olha só, a parelho está bloqueada com o meu Google. A parelha está bloqueada na conta Google com o patch de segurança novo, que é setembro de 2023. Então, clica aqui. Nesse outro vídeo eu vou te mostrar como retirar a conta Google do seu Samsung A03 Core no novo patch de segurança. Então, clica aqui. Eu te encontro lá. Até o próximo vídeo e... Aquele abraço! E aí O que é isso?